Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Puxa pra saia da tua mãe e deixa meu colchão Ela é pró na arte de pedelha e azia É campeão do mundo A raiva era tanta que eu dei Reparei que a lua diminuía A doida tá me beijando Disse que se fosse eu não quer viver mais bem Me diz Deus o que eu faço agora E se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Uhul! Que delícia! Boa noite, Brasil! É nesse ritmo gostoso que a gente tá aqui de volta no Sensacional Banda Big Time, lindos de viver aqui com a gente A minha plateia mais linda desse Brasil Bom, gente, eu vou mandar um beijo muito carinhoso agora pra Florianópolis hoje, Santa Catarina Que sempre tá ligadinha aqui Nossa, sensacional! Um beijo pro Brasil inteiro, mas em especial hoje pra Florianópolis Gente, vocês não sabem com quem eu conversei Essa mulher é uma grande atriz, maravilhosa em todos os sentidos, viu? E olha, tô com saudade dela na televisão, viu? Sabe quem que eu conversei? Adivinha? Posso revelar? Hã? Posso revelar? Maiara Magri, roda aí! Gente, olha que tarde deliciosa com essa grande atriz Gente, olha que prazer estar aqui na sua casa Tô muito feliz, nossa, de estar aqui sentado com você, com o Tom O prazer é meu, é um grande prazer ter você aqui Nossa, muito legal mesmo Agora, eu vou te chamar de Má, tá? Claro, lógico Uma, você é de Mojiguassu? Isso Você nasceu lá, sua família é de lá? Nasci lá, é de lá Aí aos 17 anos eu já queria ser atriz desde os 12 Mas você sabe que a gente deu uma fuçada na sua vida? A gente foi lá na sua cidade que você nasceu? Mentira! E a gente foi numa escola que você estudou? Mentira! Olha a cara dela! Te juro! Sério? Gente, eu não sabia! E a gente conversou... Olha lá, ó! A escola da Maiara, roda aí, olha! Estamos no interior de São Paulo O município de Mojiguassu Onde nasceu a atriz Maiara Magre Essa calçada aqui, Maiara Te traz alguma lembrança? Deu pra identificar? Não? Agora, e essa fachada? Escola Estadual Luiz Martini Esse endereço, certamente, é um marco na vida pessoal da Maiara Magre Vamos entrar? Pelo que nós já investigamos, Dani A Maiara estudou aqui de 1973 a 1979 Cursou o ensino fundamental e o médio A escola passou por algumas mudanças Mas a estrutura, ela continua a mesma Os corredores, a sala de aula e a carteira Que um dia foi ocupada por ela Olha que lindo, gostou? Ai, eu fico arrepiada Essas coisas, é tão bom, né? Nossa! Aqui ao meu lado, a vice-diretora da escola, a Ana Paula Que na época não trabalhava aqui, né, Ana? É um orgulho pra escola ter tido uma aluna tão ilustre como a Maiara? É um muito orgulho pra escola ter uma aluna, né? Saber que ela conseguiu se formar aqui Fez desde o primário, secundário E foi pra uma carreira, assim, totalmente promissora, né? Muito orgulho dessa aluna Muito orgulho Agora, olha só Aqui tem o histórico escolar da Maiara Magre Vamos mostrar as fotinhos primeiro, né, Ana? Olha só O roxinho, que não mudou muito, não Esse roxinho tão delicado da Maiara, né? Olha só Narizinho, permanece o mesmo, né? Depois de tanto tempo, olha Ela mudou muito pouco, realmente Que linda Agora, e as notas da Maiara Magre? A gente pode mostrar, Ana? Esse daqui é o boletim da quinta série Da quinta série Vamos ver, então, as principais disciplinas Português, olha só Ela era uma boa aluna, Ana Muito De 9, 9, 9, 9, 9, 8 Uma ótima aluna Olha, matemática 9, 8 Ela teve uma média de 8,4 Uma muito excelente Ah, tá ótimo, tá muito bom Hoje, a Maiara Magre seria um incentivo para os alunos que estudam aqui? Muito Porque essa juventude está precisando de um ideal E saber que ela se formou aqui Para nós é muito gratificante Nossa, gente, tô emocionada Ai, não é demais? É Se a gente começa a lembrar lá no passado, né? É porque a parte, faz parte da sua história Faz parte do que Quem você é hoje Sabe? E... Foi a base, né? Pra você, o que você é hoje, né? E ser criada no interior foi muito legal Aí tá, e você veio pra São Paulo, né? Você fez o curso E aí você... A primeira emissora que você trabalhou foi a Band? Foi, foi a Band E como que foi, de repente, uma menina lá de Mogi Iguaçu, né? Que tava lá cheio de sonhos De repente vai pra uma emissora super grande E começa a trabalhar E começa a realizar aquele grande sonho que tava ali dentro Então, é, foi assim Eu tava chegando na IAD e uns amigos falaram Olha, amanhã vai ter um teste na Bandeirantes Lê isso aqui Pega esse texto Decore E vamos lá Eu estudava à noite Porque a IAD, né? Só tem à noite Aí, no dia seguinte Eu fui pra Bandeirantes Fiz o teste com a Bujanra E... Fiz assim Ele falou assim Você é boa Eu nunca tinha feito nada, né? Aí... Eu falei Nossa, obrigada E tal Aí, saí de lá Peguei o orelhão Liguei pra minha mãe Mãe, eu tô aqui na TV Bandeirantes A senhora não acredita Então, acabei de fazer um teste Que massa Foi muito legal E eu passei nesse teste Pra fazer figuração Porque eu ainda fazia escola E eu queria saber como era a televisão Dessa figuração eu ganhei personagem E desse personagem Eu acabei na casa do Jorge Andrade Que é um grande autor de teatro E que eu entrei na escola de arte dramática Com o texto dele Sabe quando tudo vai dando uma liga E uma coisa bacana Eu falo Gente, que bom, né? Eu tô no caminho Que máximo, né? Tá, aí da Bandeirantes Você foi pra Globo, né? Da Bandeirantes Eu fiz a próxima vítima, né? Então, esse filme E como que foi? Assim, fazer de repente Tá no cinema Foi louco demais Sabe por quê? Quer que ele fique comigo? Ela era É... A personagem era uma prostituta De 16 anos Uma ninfeta, né? Meu primeiro filme Com o Fagundes Ele era um repórter E ele encontrava ela Porque ele tava Enfim, procurando Um serial killer Que matava essas meninas E encontra ela E meio que os dois Sabe? Tem uma... Não tem uma relação Mas ele tem uma... Um cuidado com ela Então, assim Gravar com o Fagundes Filmar, né? Já no primeiro Longa Foi muito bacana Personagem difícil Você sempre foi muito bonita, né? Ah, muito E com certeza Chegaram muitos convites E um deles foi Pousa Nua Como que foi pra você? Tudo bem, né? Porque você já tava ali Fazendo um monte de coisa Pra você foi tranquilo? Foi tranquilo E não foi É... Eu pedi o Duran, né? Que um grande... É... Fotógrafo E aí Ele... A gente conversou A gente teve uma conversa antes Eu fiquei tensa Mas também tem uma preparação Que eu acho que o profissional Faz pra que tudo fique bem Sabe? E de repente ficou do jeito que eu queria Você nunca se arrependeu disso? Não, nunca Porque às vezes a gente conversa Engraçado, né? Então eu vi que você falou Super numa boa Porque tem às vezes As pessoas que se arrependem Ah, eu fiz porque eu tava precisando de grana Eu fiz mais pelo dinheiro Não pela... Sabe? Foi legal naquele momento Mas depois meio que Não quer nem falar sobre isso Não, eu sinceramente Eu gosto muito das minhas fotos Eu acho bem bonitas Vou falar de Escravizaura Uhum Como que foi a novela, assim Pra você? A Escravizaura aconteceu assim É... Eu reencontrei o Erval Em 2004 E ele veio pra São Paulo Veio porque ele queria conversar comigo Queria ficar comigo A gente, né? Se conheceu A gente trabalhou muito junto E aí ele tava conversando com a Record Mas ainda não tinha nada fechado Uhum E de repente Ele falou Vamos sentar aqui E vamos fazer os projetos Pra gente ver O que que eu posso oferecer pra Record E a gente sentou Nesse apartamento Aí a gente ficou pensando Nesse apartamento que a gente tá? Nesse apartamento que a gente tá Onde que tava sentado essa distribuição? Lá na cozinha Lá na cozinha Aí ele escreveu Isaura Escrava Isaura No outro dia ele foi ter uma reunião na Record Eu fiquei esperando ele lá fora Fui com ele Fiquei esperando lá Ele fez a reunião Quando ele voltou E falou Escolheram Escrava Isaura Falei que maravilha Que bom Aí começou tudo Começou a procurar elenco Começou a Enfim A criar esse núcleo, né? Da Record Que não tinha, na verdade Senhor Leôncio Sempre galante e sedutor Agora mande este senhor se retirar, por favor Como que foi assim? Você tão jovem, de repente Se apaixonar Porque parece que você que foi Amor à primeira vista Quando você olhou, né? Foi uma coisa assim De outro mundo Então, mas mais ou menos Mais ou menos? Ah, então me conta Eu quero saber É, a gente gravou uma novela, né? A Gata Comeu Que foi o maior sucesso E ele Ele se interessou por mim Essa gata comeu lá na Globo Lá na Globo Em 86 84 84 1984 1984 E ele se interessou muito por mim Mas eu pensei Uma gata, né? Gente, aquela coisa de Sei lá, diretor E ele deve se interessar por todas as atrizes Eu não liguei Eu não passava pela minha cabeça Eu juro Mas nunca passou pela minha cabeça Mas à medida que você vai gravando E você vai conhecendo mais a pessoa E eu fui meio que me abrindo E me dando chance pra ele e pra mim Aí meio que passou Eu vim embora Acabou a novela Fiz Dona Beija com ele também Mas eu vim embora E continuei minha vida aqui Ele continuou a vida dele lá Trabalhamos juntos Mas Nunca aconteceu mais nada Juro, nunca Aí 20 anos depois Ele vê uma entrevista minha Na televisão E me procura E fala assim Eu preciso muito falar com você Eu tô muito doente E eu preciso de você Eu falei Mas Irval, como assim? Peraí Eu tava na minha casa Eu tava vivendo a minha vida Ele falou E você não tava com ninguém? Eu não tava com ninguém Mas que coisa, né? Olha só Aí ele falou assim Preciso falar com você Falei Tá bom Então vamos falar E eu vi que ele tava Com uma voz muito rouca E ele tinha tido um Um Ele quase morreu Na verdade Ele teve um infarto Muito severo No rio Quase morreu Mas ele se recuperou Milagrosamente Aí Eu fui me encontrar com ele E ele estava mal Mal, mal Aí eu falei Gente, Irval Ele falou assim Eu tô abandonado Eu tô sozinho Ai, tadinho Eu tô muito doente Não sei o que fazer Falei Então, peraí Vamos organizar A sua vida Vamos no seu médico Fui com ele No médico dele E paralelamente Isso veio ao Record Porque assim Quando eu encontrei o Irval Eu nunca imaginei Que ele conseguiria gravar Uma novela inteira De novo Ele não tinha saúde Ele não tinha fôlego Ele não Ele mal falava Aí o médico foi Cuidou dele Trocou o marcapasso Sabe? E você tudo ali com ele? Tudo De noite, noite e dia E aquela coisa Que tava adormecida Ela voltou com tudo? Voltou Quando você vê Mesmo ele doente Sabe? Quando voltou? Voltou porque assim A gente foi pro Chile Ele adorava o Chile Ele tem um filho Que é diretor de televisão Irval Rossano também Abreu Que mora lá E a gente foi pra lá Porque ele queria muito Que ajudasse ele Porque ele tinha um apartamento lá E meu filho Então eu fui E quando eu cheguei lá O Irval falou assim O filho Falou Meu pai nunca te esqueceu Eu falei Não, você tá falando isso Não, Maiara É verdade Meu pai nunca te esqueceu E aí a hora que você Ouviu aquilo Tipo Foi me tocando demais Foi me tocando muito Você achava que era Mais uma amizade No começo Do que um sentimento? Eu fui para a amizade E ele E o Rossano disse Meu pai teve que lutar Para conseguir a Maiara de volta Porque eu não Eu fui por amizade Eu juro Eu não imaginava Você sabe que ele mandou Uma mensagem para você O filho dele? Mentira Juro Oi Maiara Oi Daniela Eu estou fazendo esse vídeo Aqui do Chile Especialmente para a Maiara Magri Para mandar para ela Um beijão Para mandar para ela Muita saudade A gente tem muito carinho Por ela Porque a Maiara Foi uma pessoa Muito importante Na vida do meu pai Na nossa vida Foi ela quem amou E cuidou E tomou conta dele Nos últimos anos Da sua vida Foi um grande amor E eu sou muito grato Por esse carinho Por esse amor Por essa entrega Eu acho que Para quem conhece a Maiara Do jeito que eu conheço Sabe que esse amor É legítimo Sabe que esse amor Foi grande Foi imenso Sabe que ele também Pensava assim E que Deixou muita saudade Para todos nós Todo mundo vai ficar aqui Sempre lembrando muito Desses últimos anos Que não foram os melhores Mas também Teve aquele Grande herval Que era grande Forte Maravilhoso É Um herval É Que Que a gente adorava Provavelmente Um dos melhores Diretores de televisão De teledramaturgia Do Brasil As minhas saudades E o beijo Enorme Para você Obrigado Obrigado por tudo Tchau Ai, Rosana Eu te amo Obrigada Por tudo Você também Foram anos difíceis Mas lindos Alegres É A gente fazia de tudo Para que ele fosse feliz Sabe Porque Eu acho que ele merecia Ele foi um grande homem Mesmo De verdade Um grande diretor Ele tinha a câmera nos olhos Ele olhava e sabia tudo Ele via a cena Antes de colocar as câmeras Ele já sabia tudo Onde ia Como fazer Era uma coisa impressionante Era lindo E que lindo que ele te falou Nessa mensagem Assim, né Porque as pessoas Têm muito preconceito De julgada A gente é o tempo todo julgada Eu sei O tempo todo E E assim E o amor Só eu sei O quanto eu amei Só você sabe O quanto você ama E o quanto você é amada O resto não importa Você foi muito julgada O que que te mais machucava Naquela época De você estar com ele Me machucou A diferença de idade Não 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 foi E não era verdade E como que foi essa época Foi uma época Foi a nossa pior época A minha e dele Assim, juntos Ele estava bem doente Ele estava doente Ele precisava de mim Você ajudava ele a trocar roupa Tudo Eu ajudava tudo Tudo, todo o tempo E as pessoas achavam Que eu decidia coisas por ele Eu não decidia Eu estava ao lado dele Porque ele precisava de mim E aí julgaram muito Até de proteger também Claro Claro Você é mulher dele Como que você vai deixar Uma pessoa que não estava bem Até de segurar as pontas ali Eu não deixaria Eu sou muito forte Olha Eu sou uma mulher muito forte Às vezes muito fraca É coisa de Não, mas não tem sentimento Mas eu sou muito forte Eu fui muito forte E apanhei por ter sido forte E estar assim Não deixar que nada acontecesse com ele Então batia tudo em mim Não tem problema Já passou É porque parece que na época falava Ai, fulano foi embora Foi você que cortou a cabeça Pois é Foi não sei o que Gente Pelo amor de Deus, né Ele estava doente Mas ele era o Ival Ele sabia o que ele queria Ele sabia quem ele queria Ele sabia a equipe que ele queria Ele não estava bobo Né Ele tinha uma personalidade muito forte E enfim Mas assim O que eu acho legal é que hoje Podendo falar tudo isso Eu não tenho mágo Eu não tenho tristeza Eu tenho saudade dele Mas tudo que a gente passou Foi um aprendizado Para a minha vida Um aprendizado de ver Que quando você está No poder Entre aspas Seu telefone toca De cinco em cinco minutos Todo mundo te procura Todo Toda classe artística Todos os diretores Querem trabalhar Todo mundo Te procura E depois Quando você não está Mais lá Ninguém te liga Mas hoje Eu passei Por tudo isso Tô bem Sabe Tô segura Tô Como aquele Por exemplo Um homem tão forte Um homem assim Tão talentoso Tão ativo Que era no passado De repente Ele vê O amor da vida dele Tão jovem Ajudando ele Trocar de roupa Ele se sentia mal Com isso O que passava Na cabeça dele Porque às vezes Os homens Eles têm essa coisa De machão De ser o dominador E de repente Ele vê que ele está Mais frágil Do que uma mulher A mulher precisando Fazendo ao contrário Que geralmente O homem que quer Proteger a mulher Que quer aquela coisa toda Mas ele também Me protege o tempo todo Eu sinto muita falta disso Como marido Sabe Me protegia Ele era muito forte Mas ele aceitava Era tão maluco Que por exemplo Às vezes a gente Tinha que ir para o hospital Aí ele virava Na cama para o lado de cá E eu tinha que sentar Do lado de cá Para ele ficar Me vendo Aí ele virava Para lá Mayara Vem para cá Aí eu tinha que sentar Do lado de cá Ele queria ficar se olhando Ele queria ficar me olhando Ele tinha muita Confiança em mim E eu passava isso para ele Eu fazia questão De passar isso para ele Tanto que o maior medo dele Era de ir para o hospital E morrer E eu dizia Eu não vou deixar você Morrer no hospital Você vai morrer Um dia Na nossa casa E aconteceu Foi naquela casa Que vocês se casaram? Na casa que a gente casou E aí ele faleceu Na mesma casa Caramba Imagina Trancos e barrancos É Assim Por exemplo Vocês se casaram Naquela casa Aí ele passou Mó parte doente Lá Tal Assim Você tinha medo Assim Você não acordava Assim de noite Ver que aquela pessoa Está ali do seu lado Dependendo de você De repente Não Eu tinha medo De ele morrer Sempre tive Sempre Mas aí Você se preparava Porque você sabia Que o momento Ia acontecer Ia acontecer Mas aí a gente A gente contratou Umas enfermeiras Que me ajudaram Muito Então a gente Tinha enfermeira 24 horas Dentro do meu quarto Tanto que Quando ele morreu Eu tinha uma enfermeira No quarto Eu saí correndo E fui ligar Para o Rossano A primeira coisa Que eu fiz Mas eu já sabia Falei Bom Acho que ele morreu Aí pedi um calmante Para tomar Já chamei o médico dele Que também chegou Em 10 minutos E aí É um caos A sua vida A sua cabeça A sua Uma mão que está ali grudada Quando você de repente Ela sai de perto de você É Então Todo medo que você tem Um dia acontece Aí aquele dia Para mim Foi Nossa Eu sofri dois anos Vocês conversaram A noite A gente conversou O que vocês conversaram Olha que louco A gente estava vendo Uma novela Uma cena do Tony Ramos E era uma cena Muito boa E ele falou Nossa Olha Um grande ator Falei É assim Era muito boa a cena Bom Aí a gente viu Mais uma coisa Eu vi que ele estava Paradinho assim Eu sempre perguntava O que você está pensando Falei O que você está pensando Ele falou Em tudo Falei Como assim Coisa boa Ou coisa ruim Super lúcido Super lúcido Sempre Ele falou assim Eu estou pensando Na minha vida E aí eu falei Então vamos apagar a luz Era umas 11 e meia Eu apaguei a luz Quando deu 10 para meia noite Ele quicou assim Fez Tum Tum E aí eu sabia Que ali Já tinha ido Eu queria isso Eu queria estar do lado dele Por mais difícil que fosse E foi Dois anos assim De muita tristeza E sinto falta dele até hoje Ele foi o grande amor da sua vida Foi O homem que eu mais amou Foi O homem que eu mais amei Ai eu fiquei emocionada Qual é a surpresa agora? Agora tem os amigos que mandaram Ai me dá um lencinho também Oi Mayara Oi Mayara Oi Daniela Eu sou o Eduardo Martini Mayara Um beijo enorme para você Estou eu aqui no meio da rua Esperando um táxi Sem gasolina Mas fiz questão de mandar um vídeo para você Eu gravando no meu programa aqui em Campinas Que eu faço E eu parei Eu fiz uma pausa Para falar sobre Mayara Magri Gente Eu era fã dela Porque eu assisti a ela nas novelas Ela é uma mulher incrível Uma atriz de grandeza maior E um ser humano como poucos Imagina eu sou uma atriz Do nível de Mayara Magri Ser uma das mulheres humildes Que eu tenho o prazer de ser amiga Mayara Para mim foi um prazer receber O troféu A medalha Mayara Magri Uma honra como artista Uma honra ter tornado sua amiga E eu espero que a gente Esteja nessa estrada Seja artística e de amizade Para sempre Porque você é uma mulher maravilhosa Mas a gente também te ama ver nas telinhas Obrigada Pela sua amizade E por ser quem você é Dani Beijo Todo mundo que está assistindo sensacional Que eu adoro Oi Mayara Tudo bom queridona Prazer em estar batendo esse papo com você Então desde já Quer dizer já Tudo de bom na tua vida Pela tua carreira Pelos teus trabalhos Palavras incríveis Foi muito bacana E tive o prazer Quando a gente foi para um parque aquático Lá em Fortaleza A gente foi comemorar o aniversário De um amigo nosso Do Lala Mendeiros E você correu A palavra é essa Você correu De descer Nos tobogãs Aquático T Que é o melhor Daquela ali E você não foi Eu ficou com medo Ou não Explica essa história direitinho Bom Um beijo grande do coração Saúde e felicidade E tudo de bom na tua vida Beijo Eu sou Sueli Franco Eu vou contratar ela Porque você sabe que o amigo Foi muito amigo do Eval Então Na época do Você Decide Quando ele era diretor Você decide Ele fazia as promoções 0800 Ai que legal Ele fez muito Você Decide Muito Você Decide Fez 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 Que bacana E você não está com saudade De novela Eu estou Estou com saudade Eu adoro a câmera Adoro Teatro você está Teatro agora não Mas eu tenho feito Mais chato do que televisão Sabe que as pessoas Nas ruas Mandaram perguntas Para você Curiosos da sua vida Roda aí a primeira pergunta Maiara O que é mais difícil De fazer Cenas de beijo na boca Ou cenas de sexo Cenas de sexo Você tem que ficar despida Toda É Você tem que Tem que ficar despida Em todos os sentidos Você tem que se entregar As vezes eu vejo A menina lá Pelada Bumbum aparecendo Vocês usam a tapa sexo Como que faz Por exemplo Quando tem uma cena de sexo Que você vê que o bumbum Do rapaz está aparecendo Ele tampa com alguma coisa Ou não é Olha Eu fiz com o Fagundes Eu não fiz na televisão Cena de sexo assim Nua Eu fiz com o Fagundes No filme No filme Mas na verdade Você não está preocupada Em olhar Mas logo o genital dele Encosta em você? Não encosta É tudo assim É uma mão passando Depois um beijo Passando aqui O rosto Mas na hora Que fica em cima Não fica em cima Assim Fica Fica Mas não Não encosta Não é Aí tem que fazer Uma flexão de braço Então Tipo o cotovelo Assim É Mais ou menos Hoje eu não sei Na televisão Mas você vê o documento Você vê Mas você não fica olhando É um respeito Tem que ter um respeito Aí entre as pessoas Ai Mas não gera uma curiosidade Gente Não vê que não olha Eu oraria Eu senti uma vergonha Porque eu era muito menina Então eu fiquei bem vergonhada Mas depois também E mais na hora Você não queria um negócio ali De repente Nunca Eu tive depois de um tempo Uma peça que eu fiz Era uma peça de amor maravilhosa As Pontes de Madison Que eu e o Flávio Galvão A gente se apaixonou E aí eu fiquei assim Mas aí a gente começou A ter um romance E foram seis anos Olha, durou bastante Durou bastante Mas o outro foi mais O amor da sua vida É diferente Diferente Cada um tem um papel importante Na sua vida Naquele momento Naquela história Sei Sabe? Porque o amor não é só pele Engloba outras coisas Engloba outras coisas Teve a química Tudo Mas é outra coisa Entendo Mais uma pergunta pra você Maiara Já aconteceu de você Esquecer algum texto Enquanto você estava Fazendo teatro E o que você fez? Nossa, imagina Já Dá branco Dá um branco Que você não lembra Aí você Assim Um segundo Parece que É uma eternidade Só que Com os colegas E acho que o colega Vai percebendo Que você está ali E aí ele dá A fala dele E aí você retoma Sabe? O texto Porque você tem que estar Muito concentrada Às vezes um segundo Que você desconcentra Não sei Dá um branco Agora eu Vou te confessar uma coisa Eu até hoje Eu tenho sonhos Recorrentes De que eu tenho que fazer Uma peça de novo E eu não tenho texto Eu não sei o texto Tenho que chegar lá no teatro Nossa, não é sonho Isso é pesadelo É pesadelo Ninguém me dá o texto Eu não consigo achar o texto E aí eu falo Meu Deus, eu não lembro mais o texto Não vai Você tem que entrar E eu não sei o que dizer Não é louco? E assim Desde sempre eu tive esse sonho Mais uma pergunta Você já teve que beijar Algum ator como a Walito? Nossa senhora Eu não Nunca Porque alguns atores Eles tomam cuidado Chupa uma balinha É bom a gente chupar uma balinha Gente Antes de fazer as cenas Sabe? Eu acho legal Eu acho que é um carinho Que o ator tem com você E você tem Eu não Assim O colega já ouviu falar Meu Deus do céu Comeu aquela cebola Depois do almoço E a pessoa não se toca E não escovou os dentes Uma coisa assim Com o cebolinha no dente Não, aí é Mas comigo não Nossa Não E você já fez assim Cenas, por exemplo Com um ator que você não Sabe? Não tinha química ali Você fala Meu Deus, eu vou ter que beijar esse cara Fingir que eu amo E o negócio não vai Assim Não também Incrível Os meus parceiros Os meus pares Eram bem bacanas Assim, eu nunca tive Sabe? Um desafeto E tive que fazer Para romântico Ah, isso é bom, né? Isso é muito bom Isso é uma sorte também É, porque às vezes acontece Acontece De você não Você está ali O negócio, né? Não tem um É, um Não dá certo E aí Ô, Má Você não foi mãe, né? Não Você se arrepende De ter colocado muito à frente A sua profissão De não ter realizado assim? Eu já me arrependi Já? Hoje não Hoje eu acho que Deus escreve certo, né? Por linhas tortas E eu acho que hoje A minha vida Com o filho Seria muito diferente Não deu Né? Eu trabalhei muito Quando eu era jovem Demais É, por isso mesmo Que a gente às vezes Vai trabalhando tanto É E as coisas vão passando E a gente vai adiando E assim O meu marido mesmo Que foi o Erval Não deu pra gente ter filho Né? Depois aí já foi passando A idade chegou Adotar assim Você nunca pensou? Pensei Já pensei várias vezes também Mas eu também queria um parceiro E qual que é o seu maior sonho? Assim, você tem um sonho? Alguma realização? Hoje? É ter alguém mesmo É construir a minha vida Daqui pra frente Junto com alguém Lindona Que delícia falar com você Ah, adorei Amei passar essa tarde Aqui na sua casa Foi ótimo Nossa, eu me emocionei demais Com a sua história Eu vi que você se emocionou Uma história linda de viver Obrigada Parabéns Desejo todo sucesso Um BOF lindo pra você Pronto Isso Tá? Isso é o que eu quero Torcendo E quando você arrumar Você me conta Claro Que eu tô torcendo Acabou Me dá um abraço Muito obrigada Obrigada Amei Falar com você Foi um grande prazer Eu também Te admiro muito Obrigada E não deixa que nada Te atrapalhe É, sempre Porque as pessoas Querem atrapalhar É verdade Mas elas não conseguem É Né? É isso aí Então tá Ai gente Palmas pra ela Linda Tchau gente Obrigada a todos Muito obrigada Lindona Maiara Magno Um grande beijo pra você Adorei estar aí com você mesmo Viu? Que graça de atriz Viu gente? Muito talentosa E aí? Gostou? Tipo nossa Uau Então se inscreve no nosso canal E dê um like também Tchau